Já qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida tem mais Não se aveste não, baiou de dois, deixe de manha, deixe de manha Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Tem a sanha, arranha o carro, tem o samba, arranha a espanha Nessa tamanha, nessa tamanha, esse papo seu já tá de manhã Berro pelo aterro, perro desterro, berro do seu berro, pelo seu medo Quero que você ganhe, que você me apanhe, sou o seu vizinho, gritando mamã Esse papo é pra qualquer coisa, você tá pra lá de terra Qualquer coisa